Neste sábado em Supercine, Marieta Severo é a dona da história. Isso é um filme. No passado, ela viveu um grande e verdadeiro amor. Quer casar comigo? Mas com o tempo, esse romance acabou perdendo o encanto. Eu quero me separar de você. Até que um dia, ela teve um surpreendente encontro. É assim que eu vou ser? Não gostou? E agora tem a chance de mudar completamente o seu destino. Eu vou viver outra vida. Eu vou fazer completamente diferente do que você fez. A dona da história. Filme inédito com Antônio Fagundes, Débora Falabella e Rodrigo Santoro. Neste sábado, depois de Roberto Carlos e 50 anos de música em Supercine. Oferecimento Close-Up Triple Max. 8 benefícios para a saúde dos dentes e gengivas.